E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você talvez já tirou carteira e já adquiriu algumas manias que você não tinha quando você estava dirigindo na autoescola. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre dirigir na autoescola e dirigir depois que você se habilitou. Quais são aquelas manias que às vezes a gente pega, que a gente não fazia quando você tirou carteira, fazia tudo certinho, tudo bonitinho. E hoje você já faz algumas coisas que você não tinha aquele hábito, que o seu instrutor não te ensinou. Talvez você aprendeu sozinho, não é isso? Mas antes de começar o vídeo, olha, se inscreva aqui embaixo no nosso canal e se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu joinha. Vamos dar uma volta lá então? Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece, confia? Vamos nessa? Fala pra nós quais são os automatismos que você faz sem ver. Tem pouco tempo que ela está com essa carteira, né pessoal? Automatismos corretos, né? É, corretos. É passar o quebra-mola mesmo, reduzir, passar o quebra-mola a outro. Quando você vai dividir a pista com outro veículo, que é uma coisa que eu achava que eu teria muita dificuldade, que eu acho que muita gente pensa assim, ah, se tiver outro carro, como é que eu vou fazer? É, pra poder passar numa rua pequena, né? Que eu já consigo fazer. Muito apertada, né? Muito apertada, você consegue fazer de forma automática, sem ficar medindo muito. É, no começo eu ficava medindo. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. É, aqui, esse aqui eu não quebra-mola bem, tá vendo? Tinha passado até de terceiro. É, muito suavezinho, né? Muito suave. Outro radar pra você ver, pessoal. Muito radar aqui, né? É verdade. Então, assim, o que mais de automatismo? A gente pode olhar retrovisor. Olhar retrovisor, que você começa a olhar de forma mais tranquila, mais automática também, porque antes você fica muito assim, ah, tem que virar. Porque na autoescola você tem que mostrar pro examinador que você está olhando. E depois que você tira a carteira, você não tem que mostrar pra ninguém, você tem que olhar. Verdade. Né? O olhar é importante, você tem que olhar de qualquer maneira, porque... É. Não pode. Você vem carro atrás, vem carro do lado, vem carro querendo te ultrapassar, né? Vem carro na frente. Então, assim, tem que ficar muito ligado, por quê? Às vezes você está dirigindo aqui, você está dirigindo o carro e não está observando os retrovisores, você está andando, às vezes, na faixa da esquerda, né, Pri? É. Vamos falar que você está andando dentro do limite de velocidade, você está andando a 80 km na faixa da esquerda, mas tem um carro atrás de você, qual que é a atitude correta do condutor? Dá seta, olha o retrovisor, deslocar o carro, dá passagem, né, então cede, você tem que ceder passagem pra outras pessoas, e às vezes a pessoa não está com carro, outra coisa acontece também, às vezes a pessoa está com um carro que não é tão potente. É. Nós estamos com um golzinho aqui, 1.0, rodando aqui. Aí tem um ponto, né? Tem um ponto atrás, aí vem a Priscila no ponto vermelho, dá com aquele óculos escuro, tal, você vai ter que fazer, vai dar só uma piscada no farol pra você, você tem que fazer o quê? Sinalizar. Sinalizar. Olhar o retrovisor e deslocar. Então sempre que você estiver, mesmo que você esteja dentro do limite de velocidade, e ver um carro na sua cola, sinaliza, se você estiver na faixa esquerda, desloca pra direita. Se você estiver numa pista única, alivia o acelerador, né? Diminui dela, dá uma sensação, seja uma pessoa gentil no trânsito, né? Porque não custa nada, você está livre, a gente não vai atrapalhar o outro, querer postar, porque tem gente que quer postar corrida, né? É, tá achando que aqui é física de formular. Não vai me passar, não. Não vai me passar, não. É verdade. É ruim, porque desgasta o trânsito acaba ficando mais estressante do que já é. É, fica muito estressante, é verdade. Eu não tenho tido problema não, Ricardo. Sabe o que eu achei interessante? Falar pra mulherada aí. Mulherada, a mulher dirigir a coisa é mais fácil, porque a galera dá preferência. Dá preferência. Deixa você passar, pisca a farol pra você passar. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, olha, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, hein? Como você pode observar, na medida que nós vamos dirigindo, nós vamos adquirindo alguns vícios, algumas situações que nós não tínhamos quando nós dirigíamos com o instrutor do lado, na nossa autoescola, que ele ficava ali sempre cobrando, né? Sempre nos lembrando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só quero que você tome cuidado com alguns vícios que podem ser prejudiciais ao seu aprendizado. Como, por exemplo, dirigir só com a mão no volante, dirigir com o pé apoiado na embreagem. Isso aí realmente pode causar algum transtorno, algum prejuízo e causar até um acidente, né? Dirigindo às vezes sem observar retrovisor. São realmente automatismos incorretos que não devem fazer parte do seu aprendizado e da sua direção. Tá ok? Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E compartilhe pra gente qual mania que você já pegou depois que tirou sua carteira de habilitação. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Valeu. Tchau. Tchau.